CAPÍTULO III DOS DECÍDIOS INDIVIDUAIS SEÇÃO I DA FORMA DE RECLAMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO Art. 837. Nas localidades em que houver apenas um junta de conciliação e julgamento, ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta, ou ao cartório do juízo. Art. 838. Nas localidades em que houver mais de um junta ou mais de um juízo, ou escrivão do cível, a reclamação será, preliminarmente, sujeita à distribuição de julgamento e julgamento. Art. 839. A reclamação poderá ser apresentada a. Pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe. b. Por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho. Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. § 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo. § 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de cinco dias. § 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á, a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede do junto ou juízo. § 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. § 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. § 3º. O reclamante será notificado no nosso caso. § 4º. O reclamante será notificado no nosso trabalho para o sentido. O que é isso?